E aí pessoal beleza Fábio na área com mais uma live aí mais um vídeo para quem tá assistindo no YouTube aí e nós vamos aí para mais uma copinha em ao vivo copinha online aí vamos para copinha da J-League lá para o campeonato e vamos escutar aqui Tokusatsu comemoração de copinha da J-League então vamos que vamos vamos entrar aqui no torneio e meu time aí com Langerak Sakai Roibra Tensekigawa Morishita Pituca Ionemoto Nakamura Iuruki Asano Douglas Vieira reserva eu tenho alguns aqui e vamos procurar primeiro adversário Safi Rafa FC da porra o time do Rafa aí corinthiano eu esqueci de pôr o time japonês aí porra que merda hein Fábio vou ter que arrumar depois o jogo time veio só um volantão aqui tá zoado e eu tô aqui no Carrauara e vamos meu time do cara tá me foco um outro eita porra e do cão e do cão é bom hein e vamos ao jogo se tem aí um do cão aí depois vamos lá bola em jogo o cara já saiu com tudo e dormindo ali o galáxia e vamos a cai caiu no claysson gol do cara o claysson quebra do corinthia e aí no baita aí tu vai jogar a minha olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol faz rede somos amigos amigos do peito amigo de você é aqui que eu queria aqui que eu queria opa é falta e aí meu querido tá melhor cara tá de boa lá vem o chum lá vem o chum capricha e que golaço pq o o golaço olá o hipa para mim e alzinhos e a eri cari o corredorzão Aquele corredorzão bonito. Aquele corredorzão bonito. Olha que, olha que. Faz. Ô, beleza. Isso aí, cara. Vamos pra cima e vamos melhorar sempre. Tchau. Trinta e três minutos do primeiro tempo pelo jogador. Alô, Rafa. Valeu, saf do Rafa. Obrigado, Elze. Saf do Rafa. Tampou pra subir, filho. Aí, ó. Saf do Rafa. Tiraiá. Sanjô. Mais estileira. Ah, Xaxim. Mais um corintiano aí. Só tem Rafa nessa porra. Coloquei o Rafa no Xbox. Corintiano, hein? O time completinho. Vamos ver o time dele. O time dele vem com... Nagaishi, Sakai, Hobreiten, Sekigawa, Higashi, Iniesta e o Renato Augusto, o Kubo, Yamagishi, Yamateus e o Muto. O meu tá fudido é assim mesmo, mano. Não consegue dormir direito, né, mano? E, ó. Eu espero acabar pelo menos até meia-noite esse bagulho, mano. Esse torneiozinho aqui. E aí eu durmo, né, mano? Quero, pretendo, meia-noite tá acabando. Opa. Opa. Caiu no bite. Caiu no bite. Caiu no bite. Caiu no bite. Vamos, chum. ZILAAA! O... ZILAA! É foda. Confia no meu plano. Vai acertar, ó. Tô pensando que todo dia tem a zaga da Suécia. E aí, olha, o castigo. IKARE! YUNARE! IMI SAK! O castigo! O castigo! E aí, olha, o castigo! EDD! E aí, o castigo! Então, tá frio aqui. Não tá tão frio. Eu tô de casaco porque... Mas eu já fechei a janela aqui. Eu fechei a janela aqui da área. Então tá... Mas ontem... Ontem tava mais frio. Hoje tá frio, mas não tô frio. Frio! Vamos lá, vamos lá. Vou jogar lá no pagode. É no pagode. Lê, 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 lê. Hum, caiu no bite. Caiu no bite. Caiu no bite. Caiu no bite, filho. Aí. Aí o cara... Quer colocar... O Romário lá no ataque. Quer ficar estourando bola. Porra, mano. Esse Rafa é foda. Veio xingando ele lá. Igão... Igão monstro. Igão aprendeu a marcação. Marcação pano elástico já, velho. Sentindo a live dele lá e marcando certinho, mano. Esperando, hein, o caralho. Pode acabar, Juizão. Pode acabar o Langeirac. Vai mandar pra frente. Pim de jogo aqui. Achaxinho. Banel elástico, os três. Não teve gol de falta, mas teve bite. Teve bite. Teve muito bite. Bote, viu? Agora, se eu desse o bote naquele lá, mano, ele me levava, ele fazia o gol. Eu vou pegar aquele zagueirão lá do... Três estrelas lá. Eu tenho que melhorar meu time do... Do coisa também, do mexicano. Satisfação. Quero jogar contra o Burachuma, hein, mano? Quero jogar contra o... Quero jogar um... Um jogo contra o... Contra o Burra e o outro contra o Chuma. Fala aí, Manolo. Beleza, mano? Creep Play. Salve. Beleza, mano? Obrigado pelo follow, Creep Play. Creep Play. Eu tava falando errado, mano. Desculpe. Creep Play, novo seguidor. Muito obrigado aí, mano. Obrigado ao pessoal que veio aí. Do Oxumagalete. Oxumagalete aí, gente fina demais. Sabendo, antes de mais nada, faço lives aí toda de segunda a sexta a partir das 10 horas. Aqui na Twitch TV, beleza? E tem meu canal também, do YouTube. E todo sábado eu tô no Pestuberscast aí, junto com o Rafa, junto com o Léo Joaima e junto com o DR18Gamer. O Meriwellzito também tá aí com o nosso... Nosso... Tá no banco de reservas aí, por enquanto. Então vamos lá. O time dele vem com... Kamifu... Kamifu Kumoto. Tudemoto. Inducão. Sekigau. Morishita. Sarawara. Kawahara. Pitucão. Assano. Juncker. Mutu. E o Yamateus. O técnico é o Klopp também. Então vamos ao jogo. Olá, amigo e amiga de todas as partes do Globo. Você que chega pra ganhar mais uma nova temporada. Eu vou embora, mano. Hoje temos dois times... Machina. Vamos lá, vamos lá. E certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória. Bora em jogo. Ele tá com a mesa do Manchester City. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Um dos mais conhecidos... Oh, Sakai. Oh, Sakai. Tombando sozinho. Aí ficou. Aí eu tomo. Sakai vacilou. Ele tocou lá no alto. Yamateus. Eu tava pensando em pegar esse cara aí. Mas ele só joga nas pontas, velho. Valeu. Obrigadão, Shuma. Mais uma vez aí pela moral, mano. Obrigadão mesmo, cara. Seixi. Tomei mais um. 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 Juncker. Esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom. Quando foi aquela parada da final lá do... Da FC Champions League. Eu tenho ele no time do... No PS... Do PlayStation lá, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente tinha essas inspirações. Puzila! Puzila! Aiter! Arissé! O Arissé e o Osara! Tem que sentar, hein? Olha o gol, Elzito! Gol! Gol, Elzito! Gol do Panela! Ah, ele teve calma, mano. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. O maluco teve muita calma, mano. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar o gol. Tem momento que não há demência da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue a bola. Pode dar certo. Mandou uma bola enfiada. Vem a batir. Caralho! Caralho! É o... O Buram me falou. Mas que horas vocês pretendem fazer, mano? Conseguiram roubar a bola. Qual o horário aí que vocês... Vocês querem fazer essa bagaça? Gravando o vídeo dessa jogada pra... Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O maluco, o cara vai ficar no gol, mano. Não tem como. E ele vai pro lateral lá, mano. Me dei todo rodando e eu não tô conseguindo, mano. O jogo tá resolvido. O cara quebrou a minha marcação, velho. Ah, mano. Porra. Maluco, mano. Isso é louco, mano. Isso é louco, mano. Isso aí... Tem... Ombra do demônio. Esse jogo, você é louco, mano. Caralho, o cara nunca jogou, mano. O cara tá assim, estranho, né? O cara se jogou copinha até agora, mano. Estranho, estranho. Tá, o assim... De novo, cara. É, meus ovos. Meu Deus. É, isso. Tudo azul, hein. Tudo azul. Todo mundo no Brasil. Sol de noite. O que é que? Ele já está. Um... O que é que? O que é que? Ele já está. O que é que? Vamos lá, bola em jogo aqui no Football Stadium. O cara vai dar uma pichotada, vai vir um veneno da porra agora. Sou saiu que o Flamengo conseguiu dois até o momento de novo é de Uruki. Estamos vivos no campeonato. Ah não cara, calma. Agora é pegar o toque, é pegar o passe. Isso. Estica, mano filho. E é rede para matar o jogo. Passando de novo. O maluco que contra-ataque velho. E aí é rapidez no contra-ataque. Simplesmente um golaço. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão... Ah, caiu no bait, velaço. Não pode errar ali mano. Vai acabar o jogo. Acabou o fim de jogo. 3 a 1 contra os meus ovos. Após esta partida alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Primeiro ataque, primeiro gol. Ação é um homem da dimensão, cara. 1ª divisão. ABC. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC, 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 ABC. Vamos lá. O Yuruki tem o zoado. E aqui vem um. Espera aí. Eu acho que ação faz um mate, faz demais. Ah, cara. E aí, aqui. Para jogar no primeiro tempo. Parece maluco de natal aí. Ah, isso a nós. Caraca. E vamos ao jogo. São 12.40, bora em jogo! Buzila! Golaço! Capixaba! Maluco, que golaço velho! Caralho mano! Que golaço velho! Como ele está? Buzila! Buzila! Porra! Caralho mano! No contra-ataque fulminante de novo! Aqui filho! Aqui caralho! Vamos! Vamos! Está de frente para o gol! Pode avançar mais! Buzila! Esse gol lixo tem oferecimento de... O Elzito, o rei do gol lixo! Perdi! Um contra-ataque para matar! Um contra-ataque para acabar! Um contra-ataque para determinar o título do paleoláticos! Aqui está? Aqui está? E olha a bobeira! Gol do cara! Primeiro chute, primeiro gol! Primeiro chute do cara no gol! Ele vai no gol e... Mas mesmo assim vai acabar! Vamos filhos! Vamos capixar! O filho não conseguiu! Vai acabar! Ai, 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 ai! Tá chegando a hora! O dia já vem! Raiando meu bem! Eu tenho que ir embora! Em cinco jogos venceu! Pô, da hora mano! Pô, caraca! Pô, caraca! O clube precisava muito dessa vitória! E os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio! Campeones! Campeones! Olhe! 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 Grande cagala! Terminou o capitano! El capitano! Obrigado, Milton! A gente volta assim... Foi um chute algum fez só, cara! Capixaba melhor em campo! Monstro capixaba! Fiz um golaço! Só não vai ganhar a capa! Porque a capa é do Asana! Amanhã! Missa! Queria vir concluído! 50 moedinhas! ABC! ABC! Odracir! Grande Odracir! Cara, se foi um nove e meia mês, se ele nasceu em 66! Que da hora mano! Esse daqui eu tô meio assim com ele mano! Esse cara aqui... Hum! 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 É tudo bem! Então é isso! Eu vou ficando por aqui! Até a próxima! Abraço! Um beijo! Um beijo! Uma família! Tchau! 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 Obrigado.